Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Não sabes quanto lhe pedi a Dio Nosto, senhor, que assim fosse. Sim, se vê padríssimo. Sim, mamãe, sim, quero ver. Ah, meu amor, não sei se seja conveniente. Trajiste esse carro para o concurso de turnê? Sim, como é? Isso que estava em mal estado, te acuerdas? Jura, te quedo bem padre. Muito obrigada. Tito a vida Para assistir o capítulo completo da novela, acesse o site do nosso parceiro, vernovelas.com.br. Grande abraço e até o próximo vídeo.